Fala galera da Go Hero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo no mesmo cenário aí, que é bonito pra caramba, provavelmente agora vai ter muito vídeo nesse cenário, que eu pretendo vir mais vezes para o sítio, e nada melhor do que utilizar a sua câmera GoPro numa área verde igual essa, suas imagens aí vão ficar bem mais bonitas. Então eu vim falar hoje do Time Warp, pra quem não conhece é um recurso da GoPro Hero 7 Black, na GoPro Hero 8 tem aí um vídeo, é o Time Warp 2.0 que eles falam, que é um melhoramento desse Time Warp, ele vem mais estabilizado, e quando você dá um clique na tela você consegue parar o Time Warp, filmar o que você quer, e depois você dá outro clique e volta para o Time Warp, que nada mais é do que um vídeo acelerado. Você consegue fazer esse efeito por um software de edição, só que a GoPro utilizou aí esse recurso como facilitador para você editar os seus vídeos, criar imagens legais e fica muito bacana. O Time Warp tem várias velocidades, logo que você ligar a sua câmera, você arrasta o dedo da esquerda para a direita, tá bom? E vai ser a primeira opção logo na bolinha aqui embaixo. E aí, logo que você clica nele, você pode escolher em fazer o Time Warp em 1080 ou em 4K, e você escolhe no modo amplo ou não, certo? E você consegue também escolher a velocidade que seu vídeo vai ficar. Quanto maior a velocidade, mais rápido seu vídeo vai passar. E por isso, o que eu recomendo para você utilizar de maneira correta, digamos assim, o Time Warp, é... Se você estiver andando, fazendo algum movimento lento, mas que seja contínuo, exemplo, vou fazer uma caminhada de 1km, você está devagar, mas é uma distância considerável. Você faz aí o Time Warp em 5 vezes, porque ele acelera em 5 vezes o seu vídeo. E se você estiver de carro, em uma estrada, e você quiser gravar uma parte desse trecho, você está com o veículo em alta velocidade e um trecho muito longo. Aí você utiliza o Time Warp em 30 vezes, que ele vai acelerar seu vídeo em 30 vezes. Só para você ter uma noção, nesse Time Warp que eu falei por último agora, de 30 vezes, quando você grava 5 minutos de vídeo, ele gera um vídeo de 10 segundos. Então vai ficar muito rápido essa estrada, esse caminho aí, você vai conseguir mostrar um trecho grande para compor o seu vídeo sem ficar cansativo. E para isso eu fiz uma demonstração, eu não estava aqui no dia, mas eu vou incluir nesse vídeo para você entender como que eu gravei e para que isso serve. Eu também gravei aqui, que eu vou colocar o vídeo, eu gravei de 2x até 15x, não gravei com o 30x, porque aumentar em 30 vezes a velocidade em um trecho de gravação pequeno te dá apenas um segundo de vídeo e olhe lá. Então não vale a pena, beleza? Vou deixar o vídeo passando aí. Dá uma olhada. E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, o que você achou? Gostou do vídeo? Deu para esclarecer a sua dúvida? Se gostou, deixe o joinha. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho da notificação. Se você quiser receber minhas novas novidades, digamos assim. Tá bom? E aí, eu vou deixar duas recomendações no final desse vídeo também, beleza? Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui, que eu respondo todas. Só falando que eu tenho um site onde eu vendo acessórios para GoPro. É www.golheroeparts.com. Todos os itens lá são para entrega imediata. Se você comprar hoje, no máximo amanhã, eu já envio para você, sendo o dia útil. Não sei qual o dia que você está vendo esse vídeo. E eu fico por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. E fui! Tchau, 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 tchau.